Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar um pouco do shampoo Tio Nacho, esse daqui, que ele é muito bom, o Tio Nacho engrossador. Já faz aproximadamente 20 dias que eu estou utilizando esse shampoo aqui e eu estou amando ele porque o resultado está sendo muito legal. A queda do meu cabelo deu um stop, é muito bom mesmo, meu cabelo também está crescendo. Esse Tio Nacho engrossador, eu estou gostando muito de usar ele. O cheirinho da geleia real é muito bom. É muito bom mesmo, vale a pena você sentir a fragrância do Tio Nacho. Conhecer também, tem outros produtos do Tio Nacho, tem um clareador, esse daqui não clareia o cabelo, tá? Esse daqui não tem camomila, esse daqui ele vai fortalecer, vai engrossar a fibra capilar. É muito bom mesmo, eu estou super satisfeito com esse produto, vale a pena você conhecer. Se você já usou esse Tio Nacho, deixa um comentário aí embaixo desse vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like para você poder acompanhar o passo a passo. Porque quando esse meu Tio Nacho estiver por aqui, eu vou fazer um novo vídeo falando sobre o que eu estou achando dele. Agora sim, eu estou gostando muito desse produto, está dando um resultado incrível no meu cabelo. Eu já tenho um vídeo no canal falando sobre esse shampoo aqui, o Tio Nacho. Eu vou deixar aí em cima, você vai poder clicar e conhecer um pouco melhor as propriedades desse shampoo aqui, o Tio Nacho com geleia real. Esse shampoo você encontra aproximadamente por R$29,90. Fora do Brasil, o Tio Nacho é muito caro. Aproximadamente ele custa em real R$60,00. Se você for fazer assim a conversão fora do Brasil, no México, na Espanha, na Argentina, eu não procurei nos Estados Unidos. Mas nos países latinos, o Tio Nacho é muito caro. Vale a pena assim você conhecer esse produto, porque eu estou tendo um resultado muito legal no fortalecimento do meu couro cabeludo. Ele aumenta a espessura do cabelo. Ele dá mais volume. Fortalece o cabelo. Revitaliza o couro cabeludo. Devolve o brilho e a força do cabelo opaco. E quebra disso. Eu estou gostando bastante. Vale a pena você conhecer também, experimentar. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.